Continuamos a orientação PSB, deputado Vaz. Presidente, o PSB orienta não exatamente pelo motivo da gente superar esse impasse. Se nós jogarmos para amanhã, nós vamos ter o mesmo problema. O deputado Dildo Rocha não vai apresentar o relatório porque tem que encerrar a discussão e vai ter que ser adiado de novo, eternamente. A não ser, que aí eu quero aqui fazer um diálogo muito franco com o governo, que o governo não queira ajudar o setor. Não queira ter a postura que teve com os bancos, não queira ter a postura, por exemplo, que teve com as empresas aéreas, porque aí atinge outros setores da economia. Porque quando é para atingir um setor que quem depende dele é pobre, é trabalhador, aí parece que o governo não quer dar a devida resposta. Porque é muito estranho o governo dizer que quer adiar essa discussão. Então vamos ser transparentes aqui. Porque a precarização do sistema de transporte coletivo no país, quem vai pagar o pato é o trabalhador. É o trabalhador que depende desse transporte. Por isso nós orientamos, não, queremos sim ver o relatório nesse momento.